Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, que nosso Senhor Jesus te abençoe e abençoe sua família, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal, fique à vontade, tá certo? Então pessoal, você está aqui, eu sei porque você está aqui, porque você está sofrendo muito, igual eu sofria lá no passado, eu sofria muito, com questão de DPI, com questão de aparelho fraco, porque eu não tinha condições de comprar um aparelho, inclusive agora eu estou sem aparelho, estou gravando aqui com um aparelhozinho bem fraquinho, porque o meu queimou, eu estou sem aparelho, mas mesmo assim eu estou trazendo conteúdo para vocês. Então pessoal, voltando ao assunto, eu sofria muito. Cara, você tem ideia do que eu sofria para subir capa? Eu via todo mundo lá, eu do nada levava um capa, aí eu ia atelar o cara, o cara caputo, não, aquelas coisas, parecia um hack, um rapaz, ou a menina, não sei, então quando eu ficava atelando lá, eu ficava assim, cara, esse cara joga muito, esse celular desse cara é muito bom, aí eu ficava olhando, aí quando eu entrava em outra partida, era do mesmo jeito, esse cara parecia emulador, cara, era muito capa, e eu nem sei saber o que fazer, e ficava doidinho, e às vezes não quebrava o celular, mas atacava o celular no chão, ou ficava muito zangado, estressado, então eu sofria muito com isso. E teve um dia, do nada, eu encontrei uma coisa que me ajudou muito, esse aplicativo aqui, que me ajudou muito, 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 e eu fui, né, compartilhei, de tanto eu usar ele, e me ajudou tanto ele, que quando foi um certo tempo eu trouxe ele para todo mundo, né, aqui no canal, faz sete meses que eu trouxe esse aplicativo, sete meses, está com 8.500 visualizações, eu vou mostrar para vocês aqui, há sete meses eu trouxe esse aplicativo, Estou trazendo novamente, por que, pessoal? Porque, é, novas configurações, tá, é, novas configurações que eu acabei aí descobrindo, e estou trazendo novamente para vocês. Isso aqui são os comentários das pessoas que baixaram, tá, pessoal? Que baixaram, que foram lá, testaram, e estão usando até hoje, né, então, como vocês podem ver aqui, sete meses que o rapaz baixou, e até hoje, graças a Deus, ele está com a conta dele intacta, isso aí não é hack, não vai banir sua conta, pessoal, tá? Eu não sou, é, igual muitos, né, que falam, que, ah, não, não bane, não sei o quê, não, aqui não tem, não vai banir sua conta, pode usar tranquilo, tá? Eu vou estar saindo aqui, e a gente vai estar fazendo o procedimento aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Então, pessoal, eu sofri muito, e com esse aplicativo aqui, é, cara, você não tem noção, não, vou fazer o procedimento aqui, ó, junto com vocês. Cara, você não tem noção, noção mesmo, do que esse aplicativo faz. Se você não tem um aparelho que sobe, que, como é que se diz, que não aumente a DPI, não consegue aumentar ali mais de 600, se você botar 600, pô, pronto, pô, acabou o celular. Aí, tem o maior trabalho para conseguir voltar o celular, né? Então, o que eu quero falar é, você vai fazer o seguinte, para você saber, realmente, que eu não estou mentindo, vocês podem vir aqui depois e, nos comentários e, como é que se diz, e tacar o pau em mim, pode me xingar mesmo. Ah, Berlim é mentiroso, Berlim só faz isso para ganhar inscrito, para ganhar um like, eu não preciso de like com mentira, nem de inscrito com mentira. Eu trago a verdade para vocês, graças a Deus. Estou sendo sincero, vocês pegam o seu celular, vocês deixem ele em 320, DPI 320, o Berlim 320, é, isso mesmo, deixa ele em 320, faça essa configuração que eu vou fazer nesse aplicativo, e entre no jogo, tá? Sem aumentar a DPI, para você ver, como é apelando esse aplicativo. Pessoal, vocês não tem noção, não tem noção, pessoal, vou estar abrindo ele aqui, tá? Vocês vão fazer isso que eu estou dizendo, tá? Baixa o aplicativo, deixe em 320, o DPI, e entre lá, para vocês verem. Aí, vocês vão ver se realmente funciona ou não funciona, vocês vão saber se eu sou mentiroso, ou se eu estou falando a verdade. Então, pessoal, eu vou estar fazendo aqui a configuração, eu vou estar aqui, quando vocês abrirem ele, aperto OK, vamos estar vindo aqui em, deixa eu ver, permitir, ele vai voltar aqui automático para cá, pronto, a gente permitiu, ele já apareceu aqui em cima, tá vendo? Ele é isso aqui, esse outro, esse outro aplicativo aqui, esse segundo aqui, onde eu estou com uma onda bolinha, Eu já trouxe esse vídeo para vocês aí, com esse aplicativo, tá vendo que eu estou usando ele, tá? Então, pessoal, o aplicativo de hoje é isso aqui, embaixo, tá vendo ele aqui? É isso aqui. Então, ele já apareceu aqui, e a gente vai fazer as configurações dele aqui, tá? Acompanhe o passo a passo, para vocês poderem entender. Sim, pessoal, e outra, se você entrar lá no jogo, esse celular, igual eu estou falando, a DPI é absurda, absurda, vocês botam 320, entram, tá? junto com o aplicativo lá, você não vai estar abrindo o jogo por aqui, também não, tá? Pode usar tranquilo. Primeiro, a gente vai vir na bandeirinha aqui, tá, pessoal? Essa bandeirinha aqui em cima, o aplicativo não é em português, então, vamos estar entrando aqui na primeira bandeirinha, e vamos estar vindo aqui, a gente dá um clique aqui em cima, aperta aqui, cancelar, pronto, ok, beleza? Faz esse procedimento, todos eles aqui, vocês vão ter que fazer, então, é igual eu estou falando, vocês fazem esse procedimento, ó, pronto, aí, pessoal, o que é que acontece? se vocês colocarem aí a DPI 320 e entra lá, se você não achar a diferença, pode vir aqui e reclamar, pode vir, agora, coloca ela, é normal, eu estou até rindo, porque eu sei que vocês não vão nem conseguir controlar o seu boneco, vocês não vão conseguir controlar ele, de jeito nenhum, se vocês aumentarem a sua DPI, é ali em 1400, se vocês aumentarem em 1440, junto com esse aplicativo, você não vai conseguir ter a agilidade do jogo, que você não vai saber o que está fazendo, porque é muito rápido, é muito mesmo, então, vamos lá, a gente está aqui no sininho, ó, está vendo, no sininho, vamos aqui na primeira parte aqui em cima, deixa, está vendo aqui, deixa do jeito que está, aperta ok, agora aqui, pessoal, aqui andou o segredo, você aperta aqui, está no máximo aqui, aí, aí, a gente vai vir aqui, coloca no mínimo, tá, mínimo, ó, dava o máximo, a gente colocou, eita, vou estar aqui, pera aí, pessoal, a gente coloca mínimo, tá, colocou mínimo, pronto, aqui, essa, essa parte aqui embaixo, vocês deixam do jeito que está, eu, eu, eu estou morrendo de dar risada aqui, que eu quero, eu queria ver, né, vocês quando baixassem, que fossem jogar, como é que vocês vão controlar o, 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 o seu avatar, se vocês aumentarem a sua DPI, a, lá, é, 1440, com essas configurações aqui, vocês não vão conseguir controlar o seu boneco, não vai, vocês vão ver só, então, pessoal, aqui, a gente vem aqui, ó, liga essa parte aqui, a gente liga, tá, aí, vai pedir uma permissão, a gente dá a permissão, tá, vamos ver, que dá a permissão para o app, vamos estar procurando ele aqui, a chama, vamos estar apertando aqui, ele já volta automático, pronto, a permissão, a gente já deu ali, segunda opção aqui, pessoal, ó, a bolinha aqui, então, segunda opção, a gente vai procurar o jogo que a gente quer, tá, o jogo que você joga, eu já vi ele aqui em cima, cadê ele, aqui, ó, pronto, então, eu vou, eu tenho ele, né, então, vou estar adicionando ele aqui, ó, tá, então, pode ser qualquer jogo que você tenha, tá bom, adicionou, você vem aqui embaixo, ó, e volta, e volta o celular, tá, voltou, para outra arma, voltou, tá, só apertar, voltar ali, aqui embaixo, né, e pronto, o que é que a gente vai estar fazendo agora, ele já está certinho aqui, tá, pessoal, já está adicionado ali, a gente vai vir nessa segunda, terceira opção, terceira opção, a gente dá um clique, coloca sensibilidade, tá, ali, ó, sensitivity, tá, a gente vai colocar aqui em cima, tá, pessoal, presta bastante atenção, a gente vai colocar aqui, tá, vamos apertar ali em cima, ele vai pedir permissão novamente, aí a gente volta aqui, vamos dar permissão a ele aqui, pronto, tem permissão, aperta novamente aqui, pronto, apertou ok, ok novamente, pronto, essa outra parte já está feita, segunda, ó, quarta etapa aqui, a quarta etapa, pessoal, aqui em cima, você não deve mexer aqui em cima, tá, porque aqui você pode ligar e pode desligar, você não mexe nisso daqui, tá, só aqui embaixo, sensitivity, novamente, você bota no talo aqui, tá bom, aqui, tem um grande segredo, você não pode aumentar isso aqui, tá, de jeito nenhum, pessoal, isso aqui, você não pode mexer, para aumentar, o que você pode fazer, é deixar no zero aqui, ó, você tem que deixar no zero, quanto mais você deixar aqui, mais sensibilidade vai ter, se você aumentar isso daqui, pessoal, nem faça isso, porque você vai, é, como é que se diz, vai dar um trabalho imenso, para você tentar, é, voltar o seu aparelho, que isso aqui, mexe, ele, diminui a tela do seu dispositivo, cara, você não tem noção, uma vez eu fiz isso, quase que eu endolio, então, não faz isso, deixa do jeito que está aqui, tá, pessoal, essa caixinha que está marcada aqui, e a gente desmarca ela, e marca de baixo, marcou, pronto, é só isso aqui, o procedimento, o aplicativo já está configurado, você não vai estar usando, o aplicativo aqui não, tá pessoal, assim ó, em segundo plano aqui não, você não vai precisar disso, tá bom, dessa maneira, você pode jogar ele aqui fora, pronto, jogou ele fora, já fez as configurações, tudo certinho, quando você, ó, ele está aqui em cima, ó, então, o que é que acontece, ele está off, tá pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, ele está off, né, deixa eu, mostrar para vocês, o que é que acontece, a gente vai entrar aqui no jogo, a gente vai entrar no jogo aqui, ó, automaticamente vai aparecer, um nomezinho azul, e ele sozinho vai ligar, ó, ele já está online, entendeu, então, ele já está ativado aqui no jogo, entenderam pessoal, eu vou descer aqui a barra, e vou mostrar para vocês, que ele está, ligado, olha ele aqui, tá vendo, aqui embaixo, eu acho que dá para vocês ver aí, ó, ele está ligado aqui, tá vendo, ó, então, ele está funcionando de boa, quando você sai do jogo, vou sair novamente pessoal, quando você sai do jogo, ele automaticamente desliga, aqui embaixo já apareceu, sumiu, então é isso pessoal, fiquem todos com Deus, e, tenho certeza que vocês vão, como é que se diz, vão passar raiva, porque não vai conseguir, controlar aí o seu, como é que se diz, o seu avatar, então fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e acompanha aí pessoal, que assim que sair a atualização do aplicativo, eu vou estar trazendo para vocês, tá certo, então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,